Movimento Novo de Tsunami Olha a pegada, olha a pegada, neguinho Fora gel do creu, estoura Opozuda vem mexendo e balançando o Pucuzão Pucuzão, Pucuzão, Pucu, Pucuzão Opozuda vem mexendo e balançando o Pucuzão Mão do joelhinho se prepara e vai até o chão Mão do joelhinho se prepara e vai até o chão Perdendo o juiz e vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai no chão, vai no chão, vai descendo até o chão Chão, 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 vai descendo até o chão Chão, 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 bota o Pucuzão Do chão, 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 vai descendo até o chão Alô Danielson, o melhor tema aqui do Brasil Big John Arrocha, poçorão, arrocha Arrocha a mãe, vai na rochadinha Opozuda vem mexendo e balançando o Pucuzão Opozuda vem mexendo e balançando até o chão Mão do joelhinho se prepara e vai até o chão Mão do joelhinho se prepara e vai até o chão Vai perdendo o juiz e vai descendo até o chão Chão, 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 vai descendo até o chão Vai no chão, vai no chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Bota o Pucuzão do chão Chão, chão E vai descendo até o chão Vai no chão, vai no chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Bota o Pucuzão do chão Chão, 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 chão Jogue no chão big Joe, vou ensinar pra galera de bouchoró O bloco macaco prega mais ou menos assim Mas o popozão no chão, vai descendo O chão, 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 bota um popozão O chão, 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 chão Boto, não, não, prepara, peraí, peraí Deixa a menina, bota a mãozinha na frente Com a mãozinha na frente, empina, empina que ela gosta Vai empinando, vai, vai empinando, empina, vai Empina, empina, é, solte o cabelo, manda ela soltar, olha, olha O Joe Marcel tá gostando, vai soltando o cabelo, olha E pira, e pira, e pira, e pira, e pira E mexe o corpozão, e mexe o corpozão E mexe vai De chão, 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 chão Vai descendo até o chão Vai do chão, vai do chão Vai mexendo até o chão, 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 chão Bota o corpozão no chão, 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 chão Bota o corpozão no chão Big Joe, chate em tsunami E a pegada aqui é diferente, moleque Vai segurando